Muito bem, governadores de 14 estados divulgaram hoje uma carta aberta contra o decreto que flexibiliza a posse de armas assinado pelo presidente Jair Bolsonaro. Os signatários são, em sua maioria, petistas ou de estados do Nordeste. De acordo com o grupo, o decreto vai aumentar a violência no país. Afirma o governador petista do Ceará, Camilo Santana, aspas, achamos que isso não vai ajudar, pelo contrário, o que aguardamos é sermos chamados pelo governo federal para debatermos a política de segurança pública do país. Fecho aspas. Camilo Santana é aquele que pediu socorro a Sérgio Moro no começo do ano após uma onda de violência atingir o Ceará. Aí os petistas falaram, não, não foi o Sérgio Moro, foi o Ministério da Justiça. Sim, a pasta comandada pelo Sérgio Moro. Os governadores dizem que as medidas previstas pelo decreto não contribuirão para tornar os estados mais seguros. Ao contrário, dizem terão impacto negativo na violência e aumentarão os riscos de que discussões e brigas entre cidadãos acabem em tragédias. Além de Santana, os governadores Rui Costa da Bahia, Flávio Dino do Maranhão, Fátima Bezerra do Rio Grande do Norte, Renato Casagrande do Espírito Santo, Hélder Barbalho do Pará e outros assinam o documento. Bom, há várias distorções nisso tudo aí. Primeiro que os estados governados por esse pessoal de esquerda, todos apresentam altos índices de violência e de criminalidade. E eles estão aí posando de pessoas muito preocupadas com isso e que tiveram soluções muito eficazes em relação à questão da criminalidade. Segunda coisa é sempre essa ideia de que a flexibilização da posse de arma não vai resolver o problema da segurança pública no país. Eu não sei quem disse que vai, mas se disse que vai, está dando um argumento ruim. E não é esse o ponto. A questão é você dar ao cidadão o direito à legítima defesa quando a sua residência for invadida por um criminoso e ele julgar de acordo com a análise circunstancial que vale a pena ele usar a arma para se defender, para defender a sua família, eventualmente até para salvar a sua própria vida ou a vida dos seus filhos, da sua esposa, etc. Essa é uma questão muito específica. Ela não visa solucionar todo o problema da segurança pública do país. Ela simplesmente visa solucionar o problema do cidadão que está em casa, a posse de arma, que é a posse de arma em domicílio, a solucionar o problema do cidadão que está em casa e tem a casa invadida por um criminoso que pode fazer o diabo com ele e com a sua família. E não dá tempo da polícia chegar para resolver o problema. E isso acontece diariamente no Brasil. Invasões de domicílio, assaltos, estupros, etc. Então é uma coisa muito específica que eles tratam como se fosse a proposta da solução de todos os males, Augusto. Vamos lá, resumir. É permitir, isso significa permitir que o cidadão exerça, cidadão honesto, o cidadão que cumpre a lei exerça o direito de legítima defesa. É de uma pobreza franciscana, né? Essa história aqui, olha, meu Deus do céu, as brigas entre cidadãos vão acabar em tragédia. Mas o que é isso? O crime mais comum nas cidades mais violentas é o crime que nasce de briga. O assassinato por motivos fúteis. O cheiro está discutindo, bebendo. Muito aí o cheiro pega uma faca e mata. Faca mata. Não precisa de revólver. As mortes ocorrem. E se o cheiro quiser, for um bandido ou um violento disposto a matar, ele consegue a arma, sim. E essas armas, o porte de armas que o governo propõe é um negócio que é regulamentado. Não é fácil, assim. Você simplesmente vai permitir que as pessoas possam defender-se. Esses estados aqui, o Ceará, então, é uma violência só. Por que ele pede ajuda nessa hora, na hora em que você tem aqueles motins tenebrosos que mostram que as cadeias do Ceará também estão sob controle dos bandidos? O Sérgio Moro, ele quer mais poder, ele quer leis que o ajudem a combater o crime organizado. O crime organizado domina todos esses estados aqui e eles estão aposando, né, de territórios idílicos ali, meu Deus do céu. Ninguém mata ninguém, mas se botar a mão, a arma na mão de um cidadão, aí os baixos instintos vão aflorar e ele vai sair dando tiro pra todo esse lado. Eu não sei se isso é demagogia, é cinismo, é ignorância ou é tudo isso junto. Eu acho que essa última hipótese é a mais cabível. Fala aí, Zé Maria Trindade. É, eu acho que definitivamente não dá pra distribuir armas como medida de segurança pública. Isso é real. Os governadores que você citou aí, eles partem de dados errados pra chegar a uma conclusão evidentemente também errada. O Ceará, por exemplo, reduziu muito o índice de criminalidade. Agora, por quê? Porque tava muito alto. E o principal ponto, a Guarda Nacional estava toda lá, ainda está lá. E quem mandou a Guarda? O governo do presidente Jair Bolsonaro, através do Ministério da Justiça, poderia negar, poderia não aprovar. Mandou a Guarda Nacional. Inclusive saneando ali revoltas nos presídios e tal. Então é muito fácil. Houve sim uma redução, mas uma redução com base nesses pontos. Agora, parte do pressuposto, esse grande argumento de que mais armas, mais mortes. Isso também é evidente. Menos armas, menos mortes. O que se discute é quem são essas mortes. Ou são cidadãos comuns, ou cidadãos que se defendam. É discutível essa ideia de que você pode usar armas nas mãos de civis e de pessoas que não estão preparadas para resolver o problema de segurança pública. Mas esse não é o objetivo dos decretos. Não é o objetivo do presidente Jair Bolsonaro. Ele insistiu quando assinou o decreto que não se trata disso. Mas sim do que o Augusto falou. Então, o direito, isso aí é o direito do cidadão, de se defender. Se há na Constituição, se há na lei penal, o direito de defesa, é preciso dar meios para o direito de defesa. O Estatuto do Desarmamento, muito bonito ali na redação, mas desarmou. Aí todo mundo entregou espontaneamente aquela coisa bonita. Entregou, levando criança, entregando armas e tal. Passou máquina em cima de armas. Mas desarmou o cidadão de bem. Eu não vi nenhum bandido chegar lá e entregar. Nenhum. Então, assim, é o direito do cidadão se defender e não há como substituir esse direito, ou a arma em casa, de segurança pública. Não há como confundir uma coisa com a outra. Agora, fora desse debate, eu queria dizer o seguinte. Esse decreto do presidente Jair Bolsonaro, ou será muito modificado, ou vai cair no Congresso Nacional. É um dos pontos do central. Essa questão de mais armas, mais mortes, ela é bastante discutível. Não existe um consenso sobre dados empíricos que demonstrem de fato isso. A arma tem um poder dissuasivo também, que pode acabar abaixando também o número de mortes. Então, existem muitos argumentos em torno de estúdios, em torno de vícios de estudos, estudos feitos por grupos militantes. É preciso ter muito cuidado nesse debate a respeito das estatísticas. Eu espero que as medidas que venham a ser tomadas por esse governo, nesse sentido de flexibilização de posse de armas, se elas passarem, elas possam trazer alguma luz a essas estatísticas no Brasil. Como o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, disse aqui no programa, é um país que vive uma tragédia estatística. Então, espero que haja uma oportunidade para que estudos sejam feitos verdadeiramente, mostrando os fatos e sabendo quem é que está morrendo. Porque se há bandidos morrendo em atos de legítima defesa de cidadão, aí, bom, existe uma razão de ser. Aí não é um dado a se lamentar assim, porque se o cidadão está ameaçado de morte, ameaçado de ser estuprado e ele reage em legítima defesa de um modo que a lei permite que ele faça, então, é preciso considerar isso na hora de falar das estatísticas, porque muitas vezes não se considera. Aliás, sobre esse assunto também, eu queria sempre lembrar vocês de tomar cuidado a respeito de pesquisas sobre ser favorável ou não às armas, porque tudo depende da formulação da pergunta, como ela é feita nessa sondagem, Augusto. Eu tenho visto várias pesquisas, você é a favor ou contra armas? Aí tem outras assim, você concorda com a frase, você é a favor da posse de arma? Eu, às vezes, de repente, se viesse um entrevistador falar assim, você é a favor da posse de arma? Eu ia perguntar, de quem? É isso aí. Porque o cidadão comum que não acompanha esse debate no nível político, que vocês, ouvintes e espectadores desse programa, acompanham, porque volta e meia está aqui na pauta, ele pode não saber do que a pergunta está tratando. Se a formulação for, garanto para vocês, se a formulação for, não tenho como garantir, estou aqui usando uma força de expressão, mas se a formulação for, você é a favor da posse de arma para o cidadão comum se defender contra bandidos que invadirem a sua casa? Eu garanto para vocês que o resultado, garanto aqui como força de expressão, não como dado empírico, vai ser maior em termos favoráveis à posse de arma do que se você perguntar só se você é a favor da posse de arma. Não é evidente, Augusto? Então depende da formulação da pergunta. A votação do referendo mostrou como é que é, foi expressivo o negócio, se tratava disso, nada mudou e nunca é demais lembrar que tem, nós temos tido em vários estados, em São Paulo inclusive, a queda do número, a queda do índice de crimes, vários crimes aí que são endêmicos, estão caindo, porque a polícia está agindo mais e pela transferência para a cadeia de segurança máxima de líderes de grupo das grandes organizações criminosas, já caiu. Isso aí, então tem agido, tem produzido efeito sim, esse esforço do governo para mostrar que a segurança é um dos grandes problemas brasileiros e precisa ser combatida com vigor. Quem quer desfigurar o projeto do ministro Sérgio Moro é bandido, ou está querendo fazer demagogia e bancando pacifista de butiquí. E obviamente em relação ao decreto há uma discussão sobre o devido processo para a flexibilização da posse de arma, quer dizer, para além da discussão sobre se isso é positivo ou negativo para o país, se vai ter um resultado eficaz, existe o método que foi adotado pelo governo, por meio de decreto, isso também está em questão, isso vai ser debatido aí nas próximas semanas, a gente vai acompanhar toda essa discussão.